Os experimentos foram feitos no Parque Nacional das Emas. Os pesquisadores da Universidade Federal de Goiás colocaram essas telhas que recolheram parte da chuva que iria cair sobre a vegetação, simulando uma situação de seca extrema. O que cresceu ali foi coletado, assim como em outro ponto que recebeu chuva sem nenhuma interferência. O professor Marcos conta o que foi analisado no laboratório. A gente comparou o que cresceu na exclusão da chuva com aquilo que não tinha nenhuma exclusão. Essa diferença, o que a gente encontrou, que é o nosso resultado, foi uma redução de cerca de um terço na biomassa. Então cresceu 33% menos onde teve essa seca extrema, esse experimento que a gente fez. A pesquisa teve participação de mais de 170 pesquisadores e aconteceu em vários países do mundo. Aqui em Goiás, era esperado que a escassez extrema de chuva trouxesse uma redução no crescimento de plantas no solo em campos de pastagem de 12% a 20%. Por isso, a média, acima dos 30%, surpreende e pode trazer consequências graves. Se um ano cresce 30% a menos de vegetação, a gente tem 30% a menos de captura de carbono também. Então esse é um primeiro problema. Uma outra questão é aquela coisa bem simples da escola, a pirâmide de energia que a gente aprende na escola. Então tem as plantas, produtores primários, fornecem energia para todos os demais organismos. Então a vegetação é importante, tanto para dar recursos para os demais organismos, animais, herbívoros, polinizadores, mas também participa da ciclagem de nutrientes. Então a fertilidade do solo pode começar a ficar menor, se a gente tem menos vegetação crescendo. Um solo mais exposto, com menos vegetação, a gente pode ter um carreamento maior, um escoamento de solo para os corpos de água, para o rio, riacho, e aí você vai começar a ter outros processos que levam a uma maior perda de recursos hídricos. A pesquisa traz um alerta, que se chegar a essa condição de seca extrema e ela se tornar frequente, estratégias para reduzir isso seriam a longo prazo, ou seja, demorariam muito para ter algum efeito. E com isso fica claro a importância de se preservar cada vez mais a natureza e de se trabalhar com sustentabilidade. E aqui a gente tem um exemplo, integração de floresta com pastagem. Em Goiás, mais de 20 municípios estão em situação de emergência e calamidade por falta de chuva. E isso foi decretado no início de fevereiro, considerado auge da estação chuvosa. Será um indício de seca extrema? Nós teremos um período de maio a outubro, onde a nossa estiagem este ano pode sim ser mais crítica do que o dos outros anos. Especialmente nesse legado que nós herdamos, desse fenômeno El Ninho, onde as chuvas não foram tão suficientes para fazer um reabastecimento dos nossos mananciais principalmente. Tchau! Tchau! Tchau!